Existem muitas bandeiras por aí, mas quatro delas já fazem parte do seu dia a dia e talvez você não as conheça tão bem. Bandeiras tarifárias. Na última semana de todo mês, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determina qual vai ser a bandeira tarifária do mês seguinte. Isso acontece a partir dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, que podem estar normais durante o período de chuva ou baixos quando estamos no período da estiagem. Nesse caso, é preciso recorrer às termoelétricas, que possuem um alto custo de produção, ou seja, reservatórios das hidrelétricas cheios, bandeira verde e nenhum aumento. Com a redução do nível dos reservatórios, entram em cena as bandeiras amarela e vermelhas, que geram aumento na conta final. As bandeiras são as mesmas para todos os clientes, por isso a economia precisa ser coletiva e não apenas individual. Quer mais informações? Acesse nosso site. Consuma a energia de forma consciente. Fique sempre de olho na sua conta e na bandeira do próximo mês.